Boa noite galerinha do YouTube, sejam bem-vindo a mais um vídeo do canal, ligados no rap número 32, não esqueça do like e compartilhe para sua voz assistir. Hoje a notícia é rápida e o vídeo curto, muitos acontecimentos na cena tá acontecendo, infelizmente o Stentacion faleceu nessa semana. Se você assiste Marcos do Anjos deve tá ligado em tudo, porque o bicho parece a Sônia Abrão do Trap, mas eu te amo Marquito, é outro assunto pessoal, tivemos um susto hoje, ouber que o Rafa Moreira estava, tomou tiro, olha o que ele comentou sobre, quem que deve tá por trás disso, quem quer tirar a vida do Trapper, mais exótico do planeta. Não sabemos, espera a cena dos próximos capítulos, paz. Tchau.